Olá você que nos acompanha aqui no canal do Acaute Brasil Eu estou voltando depois de um certo hiato aqui no canal Acabei deixando até a série análise dos elencos Ela ficou meio pelo caminho, faltou um vídeo, que foi o da Roma Achei que estava muito no... já tinha passado um pouco o momento Então, bem, eu estou regressando com o canal E nós vamos trazer um pouco mais alguns vídeos mais curtos Vão ser análises mais rápidas, de certo modo, bem diretas e objetivas E aí, hoje eu resolvi comentar daquele que, nesse início do campeonato Nós temos poucas rodadas Mas aquele que até agora, para mim, é o melhor jogador do campeonato italiano Que é o Nicolo Barella Ele já foi, como a foto mostra, o eleito melhor meu campeonato da última série A É claro que tem uma premiação, tem outra Mas, enfim Ele já teve um grande desempenho na temporada passada E nessa, talvez por causa da saída do Lukaku Do Akimi, do próprio Antônio Conte Essa questão do protagonismo da equipe da Inter ficou meio dividida E talvez é um jogador que tenha se aproveitado É claro que dá para se falar de um crescimento natural da carreira dele É o próprio Barella E, bem, nós estamos falando de um início pequeno, razoável E a Inter teve lá suas goleadas pelo caminho E isso pode, de certo modo, dar uma inflada nesses números Mas é bom falar que, na temporada passada A Inter também enfrentou equipes de um nível um pouco mais baixo Equipes fortes E ele talvez não tivesse números tão impressionantes Quando a gente olha, em seis jogos Que é basicamente um sexto do que ele fez na última temporada Ele já tem um gol Não que seja uma marca muito relevante Mas, considerando que na temporada passada ele fez três em um campeonato bem longo Pelo menos já estaria melhor Mas, aí, o que impressiona são as assistências Ele já tem cinco Praticamente uma por rodada E é uma marca bem expressiva Ele vem sendo, talvez, a principal válvula criativa Uma Inter que tem muitas armas Que tem um Chariano Blue Que tem um Dzeko Que joga muito coletivamente Que tem um Lautaro Que também tem qualidade para serviços dos companheiros Mas, a grande válvula criativa De onde saem as melhores chances da Inter São do pé de barela E, quando a gente olha os números dele Até reduziram um pouco Em relação ao número de passes Ou seja, uma queda muito grande Em termos de participação Mas, ele mantém a mesma eficiência E, talvez, a gente possa dizer até que ele é mais produtivo em cima disso Ele já tem oito grandes chances criadas nesse campeonato Se a gente comparar com a temporada anterior Já, praticamente, igualou Essa marca Ele fez nove em todo o campeonato O que é muita coisa Acho que, pelo início de campeonato Pelo tão pouco Poucos jogos que ele teve Oito grandes chances É muita coisa E, a gente observa isso Praticamente, ele dobrando o número de passes Para a finalização para o jogo Passes-chave, como chamam 2,5 Também é uma marca de meias muito criativos Os índices defensivos se mantêm Em questão de desarmes Tem um aproveitamento semelhante 1,7 O importante é falar que o barela É um jogador que percorre muita distância em campo Às vezes é substituído Porque ele sai exausto das partidas E é uma máquina de pressionar Um jogador incrível dentro desse aspecto Um jogador que tem capacidade De ser influente nas duas áreas Tanto defendendo quanto atacando Os números de drible Não chegam a ser uma mudança muito significativa Até porque, se a gente levar em consideração Que o campeonato não está muito no início Não dá para dizer necessariamente Que ele está driblando mais Mas, aparenta, está arriscando mais E, bem, em relação às perdas de posse Isso, é claro, pode ter a ver com ele Estar fazendo menos passos por jogo Mas, ele vem, de certo modo Perdendo menos Realizando menos ações que vão gerar contragolpes Que vão gerar ataques adversários E isso, de certo modo, também é positivo É claro que há de se analisar Se poderá O que está levando isso Mas, acho que é um índice razoável Para um jogador da posição Não chega a ser problemático Então, assim, eu vejo o Barella Como hoje o grande destaque É um campeonato italiano Que começa com uma amostra forte Talvez de equilíbrio Um campeonato que Algumas equipes médias Pequenas melhoraram Outras equipes fortes Perderam jogadores importantes Incluindo a própria Inter E é um campeonato italiano Que a gente não sabe exatamente Quem vai ser o crack do campeonato Quem vai ser o campeão Eu já deixei, talvez, minhas apostas Em relação à Inter E, bem, o melhor jogador até o momento Na minha opinião Desse que vos falo nesse canal É o Nicolo Varela Pessoal, vocês gostaram desse formato Desse tipo de vídeo Deixe seu comentário Deixe o like Se inscreve no canal E, ah, antes Um pequeno aviso A gente está com um canal Para falar lance de jogadores Que é a Couch Brasil Skills Logo, logo a gente vai estar fazendo Um sorteio vinculado a esse canal Então, se inscrevam Se inscrevam lá Que vai vir coisa boa em breve E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau